Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, episódio 140. Todo dia eu falo 140 pra ver se alguma hora eu acerto, né? Bom dia, bom dia pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos aí em plena terça-feira, nesse dia 12, dia de lua cheia. Se você vai ficar andando pela rua hoje, toma cuidado. Hoje é dia de lua cheia, todos os werewolves, todos os lobisomens aí estão na rua hoje. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto 0800 aqui no canal. Ih, caraca, meu cabelo tá crescendo todo esquisito. Aqui no canal do Instagram do Vida Veda. Todo dia 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Maringá. Aí a gente tá indo do sul pro norte do Brasil aos pouquinhos. Então aí, galera de Maringá, pronto, 8 horas da manhã, todo dia, todo dia que dá, aqui no Instagram do Vida Veda. Bom dia, Isilda Moreira, tudo bem, galera? Que bom, entrem aí, façam suas perguntas, façam seus comentários, deixem seu joinha, deixem seu alô. Bom dia, bom dia, Ricardo Barreto. E aí, André Reince, Sibeli, que bom, Katia Seisbruno, que maravilha. Bom dia, Silde, e aí, Cris Fidelis, tudo bem? Que mara, Ana Luíza, AP28. Bom dia pra quem já ficou 10 minutos agachado. Aí, a galera que tá encarando o desafio 1800, ontem foi muito maneiro. Eu já vi vários, quer dizer, hoje de manhã, eu já vi vários stories de vocês, tirando foto ou videozinhos, fazendo, mandando brasa no primeiro dia, nas primeiras 24 horas do desafio 1200 que a gente estabeleceu ontem. Maravilha. Se você não viu ainda o desafio 1200, vai lá e vê, ele fica gravado, né, 24 horas, e depois a gente lança no IGTV, no YouTube, no Facebook. O que essa equipe do Vida Venda não faz pra dar mais conteúdo, mais valor pro seu dia? Então, dá uma olhada lá. E lembrando que agora, né, é uma ótima oportunidade pra você mandar brasa aí no seu desafio 1200, né? Já começar o dia como, né? Fábio, SP, Projeto 0800, 139. Ah, aí, ó, tá vendo? Tô quase, eu sabia que eu tava chegando no 140. Maravilhoso. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Elane Rose, e aí, tudo bem? Beatriz Reis, terapias, bom dia. Chia Moreno, bom dia de Boston. Gente, deve tá frio aí, hein? Não deve tá gostosinho em Boston hoje. Se aqui na Índia tá começando a esfriar, eu imagino como deve tá aí. Imagino que horas devem ser em Boston, não sei qual é a diferença pro fuso de Brasília. Deve ser uma hora menos, de repente. Bom dia, Elis Santos 31. Assunto cocô, cocôzinho. Muco nas fezes indica desequilíbrio? Via de regra, sim, Elis Santos. Assim, depende do tipo de muco e tal e tal. Mas, via de regra, muco nas fezes indica ama, tá? É um dos sintomas clássicos de ama. É quando você tem a presença de muco nas fezes. Ah, Matheus, o que significa ama? A palavra ama, em sânscrito, literalmente, significa cru, tá? Cru. Então, se você faz uma massa, né? Um macarrão, e aí você não cozinhou ele direito, você serve ele pra sua filha, né? E aí a sua filha fala, mamãe, isso aqui tá cru. Em sânscrito, ela diria, mamãe, isso aqui tá ama, né? Ama significa cru. Cru é quando a comida não foi digerida de maneira apropriada. Então, você não digeriu a comida direito. E aí, um dos sintomas possíveis é essa questão do muco nas fezes. Obrigado por já começar o dia com esses assuntos mais tabuzinhos, né? Bom, quanto mais a gente falar deles, melhor as pessoas vão se acostumando. Nath de Castelo. Bom dia, Matheus, consegui aparecer ao vivo hoje. Aê! Uhul! Seja bem-vinda, Nath de Castelo. Bonjour, Danion. Tudo bem, galera? Que bom. Charlene C. Camargo. Limpeza Hepática. O que diz a Ayurveda a respeito de limpeza hepática? Eu não sei o que significa limpeza hepática. Se você tá falando daquelas dietas que saem pedrinhas, né? Depois, você toma uma combinação. Eu tenho um vídeo maravilhoso pra vocês. Que depois, assim que acabar o 0800, eu vou botar lá no canal do Telegram, atendendo a pedidos. Um grande mentor meu, o Dr. Michael Klepper. Um médico, agora já aposentado, americano, que eu tive o prazer e a honra de estudar com ele lá nos Estados Unidos, sentar com ele na clínica, né? Ele tem um vídeo no YouTube maravilhoso sobre essas coisas de limpeza. Na verdade, não é limpeza hepática, é uma limpeza biliar, né? Então, se você tá falando dessa questão aí, de você toma uma combinação de suco de maçã com não sei o que lá e tal, e aí depois você vê as pedras saindo e tal, isso é maravilhoso. Eu vou botar um vídeo pra vocês lá no canal do Telegram. Se você não tá no canal do Telegram ainda, eu não sei nem mais o que dizer pra você. Então, entra lá no canal do Telegram. Todo dia, depois de 0800, eu deixo lá mais um, uma gota, mais uma dose de conteúdo pra vocês. De repente, algum vídeo que eu comentei, alguma história que me venha à cabeça, algum assunto maneiro que foi provocado daqui, eu consigo botar recursos pra vocês verem lá, né? Então, às vezes, vídeos do YouTube, às vezes, artigos ou coisas interessantes que vão aparecendo aí. Vocês me pediram, né? Eu não faço isso porque eu não tenho nada pra fazer da vida. É porque vocês vão pedindo e como o nosso objetivo no Vida Veda é servir vocês da melhor forma possível, a gente vai fazendo, né? Tem um cara que eu gosto bastante, que em termos de negócios, ele fala o seu objetivo como empresa é se apaixonar pela pessoa que consome o seu produto, né? O seu conteúdo e tal e tal. Então, o nosso objetivo no Vida Veda, né? Quem é o nosso objeto de amor aqui? Não é o Vida Veda, não é o Ayurveda. O nosso projeto de amor são vocês, né? Então, a gente criou isso aqui pra vocês, né? Se eu tivesse um caso de amor com o Tcharaca Samhita, eu podia estar numa floresta, lá no alto, numa caverna, só eu, só namorando, né? Todo dia ali lendo os eslokas, recitando e tal e tal. Mas a minha relação aqui é com vocês, né? Então, a ideia do canal do Telegram é criar mais conteúdo, né? Servir vocês melhor ainda, né? Todo dia o objetivo é esse. Então, se você tá falando dessa questão da limpeza biliar, eu vou botar um link pra vocês lá, muito maneiro, de um videozinho, é em inglês e eu não sei se tem legenda. Bom, a gente vê. Se você não puder, se você não tiver dificuldade, eu acho que só de assistir, mesmo sem entender 100% do que ele tá falando, dá pra pegar, dá pra entender mais ou menos. Mas é que não conheço nenhum desses videozinhos. Quem sabe a gente não faz um Vida Veda? Responde sobre isso em breve. Pode ser uma ideia. Se você tá falando de limpeza hepática, quer dizer, ah, como limpar o seu fígado efetivamente. Assim, via de regra, você não precisa, tá? O fígado é o autolimpante morre, né? É como se você estivesse lavando um sabonete, né? Tipo, ah, eu vou passar um sabonete nesse sabonete aqui. Tipo, o fígado, ele é a máquina de limpeza do corpo, ele é a fábrica de detox do corpo, né? Então, tudo que você consome, tudo que você toma tanto de remédio quanto de comida, é absorvido no seu intestino, né? No seu trato intestinal. E cai, né? No sistema portal e passa primeiro no fígado pra ser desintoxicado. Então, o fígado já é uma máquina de detox, né? O que você tem que tomar cuidado é o que você bota em contato com isso. Então, se você tá com gordura, né? No fígado, por exemplo. Então, você tem que ver o que você tá consumindo, né? Que o fígado, coitado, que já é o super-herói do corpo em termos de detox, não tá conseguindo dar conta dessa tragédia toda aí. Então, eu não sei se era isso, o Charlene, que você tava querendo dizer, mas foi bom que você levantou umas bolas interessantes pra mim aqui. Melingavelar. Bom dia. Tudo bem, Sild? E aí? Bárbara Babi, 2019. Bom dia. Poderia, por gentileza, falar sobre o glúten. Não só podia, como já fizemos isso, você pode ver um Vida Vida Responde que a gente liberou faz pouco tempo com a incrível, fofinha, queridíssima, doutora Camila Martínez. Então, tá lá já no YouTube do Vida Vida. Pra que servem grãos integrais, se eu não me engano? Então, você bota lá. Posso botar também no canal do Telegram depois do 0800. Gente, vou esquecer de todas essas coisas que eu tô prometendo pra vocês. Você tem que fazer uma listinha agora, né? Criar o hábito de ter uma lista aqui comigo. Então, glúten... E... Limpeza hepática. Beleza. É, ao vivo é assim mesmo, né? Então, vou botar um link lá pra você. A Camila fez um vídeo inteiro falando sobre... É... Sobre isso, sobre grãos integrais. E aí é óbvio, né? Que ela acabou batendo na questão do glúten, na questão do trigo e tal e tal. Então, se você tiver alguma dúvida específica sobre o glúten, manda aí que eu posso te responder especificamente. Agora, falar sobre glúten, né? É uma parada meio amplona. E aí não é ideal, né? O legal é vocês verem com uma perguntinha... Com mais específico que vocês forem, melhor que a gente consegue se aprofundar no assunto. Bom dia, Matheus. Família, vida, vida. Mil duzentando durante... Maravilhoso. Mil duzentando durante o 0800. Aí, ó. Quanto número. Mari Sawamu. Traduzindo pra quem não tá nas internas. Tá agachada nesse momento. É isso aí, Mari. Manda brasa. Elis Cris Mendes. Que bom. Selma Luth. Se quiser me tornar vegana. Nem se... Não entendi se isso é uma pergunta, Selma Luth. Simone Zuckello. Um cara de coraçãozinho. Um cara de coraçãozinho pra você também. Se o de Grey, Matheus, é legal tomar chá à noite? É... Via de regra, não. Tá? É... Via de regra, não. Significa que, de repente, pra você é maravilhoso. De repente, pra você é a melhor coisa do mundo é tomar chá à noite. Via de regra, não é legal tomar chá à noite por dois motivos. Dois motivos. Primeiro motivo. Se o chá, dependendo da qualidade do chá que você for tomar... Imagina que você vai tomar um chá preto, né? É chá. Café, gente, é chá. Vocês acham que tem outro nome específico, mas o café é um tipo de chá. Pega uma plantinha, bota numa infusão em água e ele vira um chá, né? Se você é de Portugal, vocês têm uma diferenciação de chá pra infusão e tal. No Brasil, via de regra, o pessoal fala chá pra tudo que você bota dentro de água quente, né? Então, não é legal por dois motivos. Dependendo da coisa que você colocar, Se ela for estimulante, isso pode prejudicar o seu sono. Então, é óbvio, né? Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas não pensam. Muito importante isso no Brasil, especificamente na minha família. Cinco horas da tarde, o pessoal quer tomar um cafezinho. E aí tá todo mundo com sono uma porcaria e não entende por quê. Primeira coisa, então, se o chá que você tá tomando pode ter um efeito estimulante no corpo, Toma cuidado, ele pode prejudicar o seu sono. E segundo ponto muito importante é você beber líquido à noite. Muitas vezes o chá é diurético. Isso vai fazer você acordar durante a noite pra fazer xixi. Se você tá acordando durante a noite pra fazer xixi, Talvez o chá à noite não seja uma boa ideia. Via de regra, se os pacientes têm problema de sono, Eu sugiro tomar a última bebida duas horas antes de dormir, no mínimo. Tá? Ou no máximo, como você preferir entender. Então, assim, no máximo até duas horas antes de dormir, Você vai dormir às dez, oito horas da noite, Você toma o seu último chá. Porque aí você, antes de dormir, faz o seu último xixi. E aí agora você faz xixi só quando você acordar. Tá claro? Não vale a pena acordar no meio da noite pra fazer xixi Por causa do chazinho que você tomou antes de dormir. Se você não tem problema de fazer xixi durante a noite, Você não acorda, tá tudo bem. E se o chá que você tá tomando, na verdade, é um chazinho de camomila, né? É pra deixar o seu sono ainda mais gostosinho, ainda mais profundo. Maravilha! Manda brasa! Então, percebe, Sild, que tem muitas particularidades da pessoa e do chá. Quem é quem tá tomando chá e que chá que a pessoa tá tomando. Então, aqui tem quantas possibilidades, né? Infinitas possibilidades. Anitta Malfatti, um bom dia a todos. Elaine Matheus Astrológico. Ah, por causa da lua cheia, né? Pode crer. Hoje é lua cheia, gente. A lua tá muito linda, é por isso que eu tô falando. Ontem eu saí pra comprar uma água de coco aqui do lado, No sujeito que eu compro água de coco todo dia. E, cara, tava uma lua zona fenomenal. Hoje ela vai tá arredondaça. Eu sou fascinado pela lua, né? Principalmente pela lua cheia. O que fazer pra melhorar? Nath Castelo pergunta. O que fazer pra melhorar sinusite quando ela parece mês sim, mês não? O que fazer pra melhorar sinusite quando ela parece mês sim, mês não? A gente precisa entender quem é você que tá por trás da sinusite. E quem é essa sinusite aí. Quer dizer, por que que ela parece mês sim, mês não? Então, a gente fala aqui de rogui, roga, pariksha. Rogi, roga, pariksha significa que você tem que fazer o diagnóstico, a observação, a análise, a verificação da doença. Por um lado, que doença, por um lado, que doença é essa? E do doente, por outro, né? Rogá, pariksha, o diagnóstico, a observação da doença. Rogui, pariksha, o diagnóstico, a observação e tal e tal do doente, né? Do paciente. Não adianta pensar que todo mundo com sinusite é a mesma coisa, não é? A Nath de Castelo com sinusite é uma coisa. O Matheus com sinusite é outra coisa. E a sinusite do Matheus é uma e a sinusite da Nath pode ser outra. Então, você tem que tomar muito cuidado, o caso fica muito concreto e aí fica mais difícil. A gente tem que olhar, de repente, na clínica, né? E tentar entender que parada é essa, né? O seu corpo, ele cisma com um mês de 30 dias? E aí, no 31º, alguma coisa? Então, a gente tem que entender isso na prática. Vamos lá. Últimos 10 segundos. Bom dia, tô aqui em Salvador de Férias. Tô assistindo, diz a Ale Cris. Ai, que bom, Ale. Que bom. Seja muito bem-vindo. Janiara David. Maravilha, então. Verratsoê. Galera, esse foi o projeto 0800. 0800 às 8 horas da manhã do horário de Maringá aqui pra vocês no canal do Vida Veda no Instagram. Se você tá assistindo isso no YouTube, no Facebook, no TikTok, onde você estiver aí assistindo essa parada, você quer participar ao vivo, como as mais de 150 pessoas que vêm aqui todo dia, nossos queridos 1%, você entra no Instagram do Vida Veda. Se você quiser receber esses conteúdos que a gente manda, que eu mando depois pra vocês do projeto 0800, entra lá no canal do Vida Veda no Telegram. Ah, Matheus, eu não sei como é que entra, quantos canais você tem? A gente tem todos. A gente tem todos. Vocês não tem pra onde correr, vocês não tem pra onde fugir. A parada é que já que vocês vão gastar horas vendo esse negócio e curtindo fotinho, pelo menos que você tenha uma injeção de 10, 15 minutos por dia na sua vida te empurrando pra ter mais saúde, pra melhorar a sua saúde, pra melhorar a saúde da sua família. Aperta lá na bio do Instagram que você vai ver o nosso Linktree, tem todos os ícones e itens e links que você precisa, inclusive o link do Telegram. Um beijo pra todas e até amanhã às 8 horas.